E olha só a dúvida de hoje. Essa aqui vai para o cirurgião plástico do Dr. Saulo, da cidade de Aracatuba. Com a idade, a região do pescoço vai ficando mais flácida e não muito bonito de se ver. O que pode ser feito para melhorar ou reverter essa situação? Tirando suas dúvidas, oferecimento? Clínica Sanpol, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Previna-se. E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Agradeço por mais essa oportunidade de tirar as dúvidas. Quando ocorre a flacidez da face, e isso envolvendo a região do pescoço, no paciente pela idade, o que nós devemos fazer é corrigir essa flacidez, tanto das estruturas profundas da face, quanto das estruturas superficiais, que seria a pele no caso, certo? Então, nesse caso, o que nós fazemos seria um lift facial, certo? Que ele, dependendo da gravidade dessa flacidez, ele pode comprometer a região anterior da orelha, do pavilhão auricular, seguindo posteriormente e, em casos mais graves, adentrando a linha capilar, até a parte posterior occipital, certo? E, se for necessário, nós fazemos também a correção de acúmulo de gordura, então, podemos fazer a lipoaspiração da parte do subimento, e, se houver também a alteração ou distanciamento dos músculos, que são as bandas platismais, nós fazemos uma pequena incisão no subimento, que, na verdade, essa incisão, ela não é para a retirada de pele, ela não é para a correção da flacidez de pele, mas sim para a correção das estruturas musculares profundas, que são as bandas platismais, que elas se distanciam com o envelhecimento e com a distensão de todas as estruturas. Eu acho que é isso que a gente tinha para dizer, eu agradeço e espero ter tirado as dúvidas e esclarecido tudo.